E o morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabetão O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e jovem Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e alma Aquece no cacete, farmacêutico desce Aquece no cacete, farmacêutico desce E o morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabetão O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e alma Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e jovem Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e alma Apeço no cacete, farmacêutica e desce